Seu que, oi seu que, siga com o tele, te te ui ui te Te evitar a caima o mino no te, fe fe, te te que na lo, na ia fe te ui Seu que, siga com o tele, te e se commerce a trovẽ, te naturaliza Te innovaré Transcrição e Legendas Pedro Negri